Oi, alunos da ProRei, tudo bem, crianças? Vamos iniciar as aulas, então, da semana, que nós tenhamos bons estudos, né? Uma semana bem proveitosa, tenho certeza que estão todos bem. A Tia Rei tá com saudade de vocês. Vamos lá, então, pra aula de português, você pega a sua postila, na página 20 e 21, nós vamos iniciar a unidade nova, né, unidade 10, aprendendo com receitas, onde nós vamos aprender sobre um novo tipo de texto, né, um novo gênero textual. Orientados pela sessão Primeiros Passos, vamos conversar um pouquinho sobre as orientações que nós temos. Então, vamos lá. Realizando a leitura das imagens iniciais, o que vocês podem identificar? O que será que essas pessoas estão fazendo? O que vocês acham? Eu acredito que é uma família, né, que tá fazendo comida, uma receita culinária, será um pão, será um bolo. E vocês, já fizeram algum prato? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu tenho ótimos cozinheiros, já fizeram bolo, já fizeram gelatina, já fizeram salgadinho. E como fizeram isso? Seguiram a receita? Esse, a Rei trouxe pra vocês, a receita, né, ela é um exemplo de um texto instrucional. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de uma receita culinária, ela nada mais é do que? Do que um instrumento de orientações dividido em duas partes. Ela tem a primeira parte, que são dos ingredientes, e a segunda do modo de preparo. A primeira parte dos ingredientes, ela é uma lista muito simples, muito objetiva, que traz o que? Ela traz descrito quais os elementos, o que você vai precisar para fazer aquele prato. E o modo de fazer, ela traz também de uma forma objetiva e clara, mas dando as orientações. Então, o que que é isso? Indicando passo a passo as ações que você tem que fazer, o que você tem que fazer, para poder fazer aquele bolo, no caso da receita, né? Então, isso nada mais é do que um texto instrucional. O que é um texto instrucional? Um texto instrucional, ele é um texto que nos dá, o próprio nome fala, nos dá instruções, nos dá orientações. Por isso a frase, tendo por importante, né? Um caráter informativo e objetivo. Por quê? Porque ele tem a intenção de nos informar de uma maneira clara, de uma maneira direta. Como a Rê falou, existem vários tipos de texto, né? As receitas culinárias, como nós falamos, que é a mais conhecida por vocês. Tem bula de remédio, instruções de montagem, às vezes você vai montar uma estante ou uma mesa. Como fazer? O que parafusar? Qual peça colocar? Temos jogos, quando a gente vai jogar um jogo. Lembra do nosso jogo de sala de aula, o paraquedas? A Pro entregava para vocês o tabuleiro e uma outra folha. O que era aquela folha? Eram as instruções de como jogar, o que fazer, como contar a pontuação, como desenvolver o jogo, quantos participantes, não é? Aquele material que vocês recebiam, nada mais é do que um texto instrucional, que dava as instruções de como se organizar e desenvolver e jogar o jogo. O texto instrucional, ele serve, então, para quê? Para explicar quais são os procedimentos, o que é isso, o que você deve fazer, qual ação deve ser executada para que você, enfim, realize o que você precisa fazer ou consiga determinado produto. O gênero textual, o texto instrucional, ele tem uma estrutura. Ele tem que ser simples e acessível. Por quê? Porque tem que ser muito clara. Aquela pessoa que vai desenvolver, nem que seja a primeira vez, o que ela nunca tinha feito, seguindo as orientações, ela consiga chegar ao seu objetivo. Então, esta leitura, ela deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que permita concretizar corretamente a ação que deseja, mesmo que seja pela primeira vez. Por que que se segue as instruções? Para que você tenha orientações de fazer, de construir algo que você não sabe fazer sozinho, né? Que precisa de ajuda. Aqui, alguns exemplos de textos instrucionais que explicam, por exemplo, procedimentos de segurança, o caso de usar alguma coisa em emergência. Então, tem que ser muito rápido, de fácil entendimento. Quando nós realizamos, né? Quando nós temos um texto instrucional, é importante que vocês se atentem que os recursos verbais, ou seja, os verbos de comando, aquelas palavras que indicarão a ação do que a pessoa deve executar, ela vai estar no modo infinitivo ou no modo imperativo. Para quê? Para que fique claramente a ação que se deve fazer. As utilizadas no modo imperativo, elas determinam o quê? Uma ordem. Corte, faça, misture, recorte, tá bom? Aqui, alguns exemplos. E aqui, segue a receita culinária. Por que a receita culinária? Porque ela é muito comum, ela é usada no nosso cotidiano quase que diariamente. É porque nós temos mais contato, né? Por exemplo, a receita, como estamos utilizando de exemplo, ela é dividida em duas partes. Então, nós temos a lista de ingredientes e, com as respectivas quantidades, claro, e o modo de preparo. Então, veja, o modo de preparação são tarefas sucessivas pela ordem determinada do que fazer. Com certeza, por exemplo, o texto instrucional, a receita se caracteriza por quê? Pela simplicidade, a clareza e o uso dos verbos. Então, olha aqui o que a Rê falou, né? Dos verbos no infinitivo e imperativo. Olha só, corte a manga, que junte o iogurte, deixe misturar. São os verbos que indicam as ações, os verbos de comando, o que você deve fazer. Tudo bem? Observa também que os ingredientes, eles são escritos de uma maneira muito simples e clara. O que você precisa e a quantidade que você precisa. Quando saber ler um texto instrucional e compreendê-lo, ajuda-nos no nosso dia a dia. Por quê? Para que a gente consiga fazer aquilo que nós não sabemos e aquilo que a gente não tinha experimentado. E que nós estamos tomando conhecimento. Na apostila de vocês, na página 23, tem uma tarefa muito interessante. Então, é muito importante que você faça a leitura do texto explicativo. Tem uma receita de picolé deliciosa para fazer. Tentem fazer em casa que vocês vão adorar. Tudo bem? Como tarefa, então, tem a receitinha, ok? Da página 22, como introdução. E a sessão Jogo Rápido, na página 23. Para quê? Para a interpretação do conteúdo. Tudo bem? Um beijo para vocês, crianças. E vamos lá. Ótimos estudos. E vamos lá.